O custo mensal em reais de uma empresa com produção de um certo produto é dado pela equação tal, 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 onde T representa o número de unidades do produto produzidas no mês. Logo, o custo mínimo mensal da empresa com a produção desse produto é Vamos lá, família. Olhando aqui a questão e vendo o formato aqui dessa função de custo mensal ela tem como lei de formação uma equação do segundo grau. Então, família, ficou muito claro para a gente que essa função é uma função do segundo grau. É um probleminha sobre função do segundo grau. E ele está querendo saber o custo mínimo mensal dessa empresa. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, aluno MPP é assim. Ele vai bater o olho e já vai analisar. Para resolver essa questão sobre mínimo, sobre valor mínimo, sobre valor máximo eu tenho que saber calcular o vértice, eu tenho que saber a fórmula para calcular o vértice, as coordenadas do vértice da parábola. Então, família, sem perder muito tempo, para você calcular o vértice da parábola, as coordenadas do vértice da parábola você tem que usar aqui duas formulazinhas. x do vértice, menos b sobre 2a e y do vértice, menos delta sobre 4a. Sempre que ele falar em máximo e mínimo, é o y do vértice. Então, você já calcula logo. Então, sem perder muito tempo, a equação é essa daqui. A função é essa daqui, t ao quadrado, menos 50t, mais 1.000. Aí eu vou calcular o delta. b ao quadrado, menos 4ac. delta vai ser igual a 2.500 menos 4.000. 2.500 menos 4.000 vai dar 1.500. Legal. Esse é o valor do delta. Deixa eu sair daqui, porque agora eu vou calcular o valor mínimo. O valor mínimo é o y do vértice. É isso? Menos delta. Aqui é menos, tá? Menos 1.500, perdão. Aqui é menos 1.500. Então, vai ficar menos delta, menos com menos vai dar mais. Aí vai dar 1.500. Sobre 4a. 4 vezes 1 vai dar 4. 1.500 dividido por 4. Vai dar 375. Então, o custo mínimo mensal da empresa com a produção é de 375 reais. Olhando ali, menos de 500 reais. Gabarito, letra A. Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PM P.E. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, 3 bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá 6 meses de acesso. Mais 6 meses de acesso, totalizando 1 ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas 8 semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria. Porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, 8 ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.